Tudo tem explicação, com Pachecão. Meus queridos, quando o Raul Seixas canta, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Pensamos que esta frase é apenas uma rima desprovida de sentido de verdade, mas é justamente o contrário. Um jovem cavaleiro espanhol que pertencia ao exército da rainha e que na sua adolescência andava armado com faca, espada e revólver e por vezes atacava mulheres indefesas, chamado Inácio de Loyola, numa guerra, rapaz, contra a França, levou um tirambaço de canhão e quebrou suas duas pernas. Durante a sua recuperação, lidera um livro e este livro transformou a forma que ele via e interagia com o mundo e com as pessoas. Como já disse aqui inúmeras vezes, três coisas mudam a vida de um ser humano, uma conversa, uma viagem e um livro. No final da leitura, Inácio de Loyola decidiu pertencer ao exército do bem, uma vez que o livro dizia que na terra havia dois tipos de exércitos, o exército do bem e o exército do mal. E foi assim que Inácio de Loyola começou sozinho a sua empreitada de salvar as almas dos homens. A partir de então, ele passou a viver exclusivamente a serviço de Deus. O que o levou a tão grande transformação, professor? Um espantoso esforço de vontade. Trabalhava incansavelmente 20 horas por dia. Preparou o seu exército para conquistar as almas através dos exercícios espirituais de Inácio. Mais tarde, fundou a Companhia de Jesus. A história do mundo não conhece outra organização igual. Nenhuma garantia de êxito inspirou os planos da conquista mundial do Senado da Roma Antiga. Nenhuma razão mais aguda jamais serviu à execução de uma maior ideia. Por todos os tempos, esta sociedade permanecerá como modelo de todas as outras, animada por uma ânsia orgânica de difundir-se e de durar sem limites. O homem, meus queridos, será o que ele desejar ser. Fui claro? Falou legal! É isso aí, meus queridos! Bye, bye! Promoção Aniversário 30 Anos Verde